Vem fazer comigo hoje moça trufada. Essa mousse super cremosa, gente, isso aqui derrete na boca. É simplesmente delicioso pra você comer assim, olha, de colherada como sobremesa ou pra fazer um recheio de bolo. Sabe aqueles recheios que todo mundo te lembra depois de tão incrível que ficou? Pois é, é esse aqui. Vem aprender. Coloca aqui na panela uma caixinha de creme de leite junto de uma caixinha de leite condensado. Ó, te lembrando que o meu fogo aqui ainda tá desligado, tá? Não acendi o meu fogão. Mexi esses dois aqui muito bem, até esses dois tá bem incorporado aqui. E agora eu vou acrescentar aqui o meu chocolate branco, tá? Eu tô usando aqui aquele de tabletinho normal do mercado, são 150 gramas de chocolate branco. A gente vai ligar o nosso fogo de médio pra baixo e deixar isso daqui cozinhar até chegar nesse ponto aqui que eu vou te mostrar. Bem simples, bem fácil e rápido e ele chega bem rapidinho, tá? Esse aqui é o ponto que a gente chama que é ponto de recheio. Você joga sobre ele mesmo, tá vendo que ele forma montinhos e não volta a se misturar. Deixei ele esfriando aqui no cantinho e agora eu vou bater 200 ml de misturinha pra chantilly bem gelada. Bate até ele ficar assim, olha, bem volumoso e bem cremosinho. Agora, com o meu recheio já frio, não tá gelado, tá? Ele tá frio. Se você levar lá na geladeira, ele pode ficar duro demais e vai ficar super difícil de você misturar esses dois aqui depois, tá? E se tiver quente ou até mesmo morno, ele vai derreter completamente seu chantilly e vai virar uma água só. Não vai dar certo. Então, ó, tenha paciência, deixa ele descansando aí no cantinho, faz ele aí de manhã, deixa ele no cantinho e na hora do almoço, você só mistura esses dois aqui, ó, vai ficar 10. Mistura tudo aqui muito bem e olha como que vai ficar um creme super bonito, leve e delicioso. Pode ficar tranquila também que não vai ficar doce demais, tá? Eu tenho certeza que você já tá pensando isso daí, mas não fica. Apesar do chantilly ser mais docinho também, ele é docinho, mas ele é pouco. Então, quando ele entra em contato com esse creminho que a gente cozinhou, ele dá aquela leveza especial, inclusive dá aquela ajustadinha no doce que vai deixar tudo perfeito. Passei isso daqui pra uma travessa, porque como eu falei, essa aqui vai ser sobremesa aqui pra casa. E agora, pra deixar ele bem bonitão pra servir pra minha família, eu vou fazer só uma brincadeira aqui com o chocolate derretido. Derreti um pouquinho do chocolate, coloquei aqui num saquinho e vou fazendo assim, olha, tirinhos risquinhos aqui por cima dele. E depois, ó, é super simples e legal. Sabe aquelas decorações de padaria? Super bacaninhas e simples de fazer? Pois é, é essa graça aqui que a gente vai fazer. Agora, com a ajuda de um palitinho de dente, a gente vai só fazendo aquele famoso vai e vem, olha. Vai de um lado e vai pro outro e ele vai ficando esse desenho assim, olha. Super bonitinho, super legal. Se você quiser fazer também com outro chocolate, ou só ralar o chocolate, colocar ele raladinho aqui por cima, vai ficar 10 do mesmo jeito, tá? Levei lá na geladeira porque eu gosto dele bem geladinho. Cerca de duas horinhas depois já é mais do que suficiente. E olha que travessona maravilhosa que você vai ter aí, tanto pro seu almoço em família, quanto uma ideia de recheio incrível pra bolos e tortas. E ó, pode fazer sem medo, já fiz várias vezes aqui. Não derrete no seu bolo, fica aquele bolo super estruturado, bem bonitão, mesmo fora da geladeira ele continua assim, olha. Super bonito, bem estruturado e bem firminho. Faz aí que eu tenho certeza que a galera vai amar e vai voltar pra elogiar e pedir pra fazer de novo, tá? Um super beijo família e não se esquece. A gente sonha, hein? Mas é Deus que realiza. Tchau!